Tem a questão da privacidade, tá ligado? Não precisa saber tudo também, né? Exato. Eu penso assim, pelo menos, eu não me importo com a vida pessoal do atleta, tá ligado? Do jogador. Eu, como palmeirense, por exemplo, eu quero ver o cara performando de campo. Olha o Romário aí, o cara não treina e faz gol e foda-se. É isso, o que ele faz fora, claro, tem os limites, óbvio, né? Não tô falando que o cara pode matar e depois jogar a bola, não é isso também. Mas, cara, o que importa pra mim são, dentro das quatro, o palmeirense sendo campeão, irmão. O resto é irrelevante, tá ligado? Eu, como torcedor, sou assim. Tem gente que já leva pro pessoal, titi, irmão. Cada um, cada um, véi. E é muito louco, por exemplo, colocando aqui o Patrick de Paula, véi. Sim. O cara é um cara que foi revelado na Taça das Favelas e era um menino que tinha que ter um psicólogo ali, pá, diariamente, isso aqui. O sucesso chegou muito rápido, né? Chegou muito rápido, irmão. Você pega um moleque que tá começando... O Hendrick é um cara que tem cabeça, assim, pelo menos eu vejo. E o Hendrick desde os 11, 12, ele já sabia que ia ser grande. Então, tipo, já se preparou pra isso. E o Hendrick tem um staff por trás, velho. Exato. Hoje o Hendrick tem agência, tem, tipo, mano, o moleque já tá... Tem um cara por trás, exatamente. O Patrick, quando ele ganha a primeira Libertadores, a família dele morava na comunidade no Rio ainda. É, então, e aí é isso, entendeu? Tipo, falta esse auxílio e talvez foi um erro do próprio Palmeiras, irmão. De não ter... É, acho que o Palmeiras, óbvio que o Palmeiras conhece bem esse cenário. O Patrick de Paula é um no meio de dezenas de jogadores, mano. O Gabriel Verão, irmão, o cara saiu do nada. Acordei com a notícia, pô, o cara foi pro Porto do nada, tá ligado? Sim. E aí é um pouco disso, às vezes sobe pra cabeça umas coisas, começa a sair, farra, festa. Então é complicado, mano. É, porque esses moleques de base, esses moleques de base, a maioria vem sem família pra cá. É. Moram no alojamento. Família do Verão tá lá no Rio Grande do Norte. Moleque vem pra cá com 14 anos, mora em alojamento. É, é foda. Não tem base familiar, não tem estrutura familiar, começa a ganhar grana, fama. Instagram bombando de mulher. E aí ganha bicho, e ganha, mano, pro moleque se perder é muito fácil, né? E assim, obviamente que o clube sabe dessa situação, muito mais que a gente tem, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras, que hoje é uma referência de base, não, que o Palmeiras tá revelando, não tá escrito, né? Tá foda, tá bom demais. E o Palmeiras, obviamente, que pensa nessa parte mental, social. Não pensava, começou a pensar uns 4 anos atrás, que chegou a psicóloga mesmo. É recente, até que ela também virou do profissional, né? Ela era da base. Eu lembro, em 2018, o Bruno Henrique, o volante, ele fazia terapia fora do clube. Tipo, ele buscou uma terapeuta, que aí tem jogadores que buscam, que entendem a importância e buscam fora do... Mas poucos entendem essa importância, né? A mais quando é moleque. É, total. Vai pensar em psicólogos, imagina o moleque, mano, terapia, nem faz ideia que é isso. Então o clube tem que, mano, focar muito nessa parada mental, tá ligado? Ainda mais homem, né, mano? Tipo assim, a gente é homem, não chora, tem toda essa parada. Bloqueio. Todo esse bloqueio, né? Futebol é masculinidade... Masculinidade tóxica. Você não pode... É, então, e é isso, mano. Tipo, se a gente não se cuidar, cara, fodeu, Deliano. É, foda, foda. E aí, curtiu a resenha? Então pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu! Avante, palestra e gurus porco! Tchau, tchau, tchau!